Música Nessa semana falaremos do convênio que o Cresce São Paulo tem com concessionárias de automóveis. Você vai conhecer um pouco mais das marcas que estão disponíveis para o corretor de imóveis interessado no seu carro novo. O veículo é uma ferramenta que facilita no dia a dia do corretor de imóveis e, pensando nisso, o Cresce São Paulo estabeleceu convênios com importantes marcas. A Nissan está no Brasil desde 2002 e é uma marca que vem crescendo no país. A Fuji Japão é uma das concessionárias da Nissan e oferece condições especiais com faturamento direto da fábrica a pessoas jurídicas inscritas no Cresce São Paulo. Os seus descontos são variáveis de acordo com o veículo e a condição comercial em vigor. Há 37 anos, a Fiat produz seus veículos aqui no Brasil, sendo uma das maiores em sua categoria no país. A Amazonas é a concessionária que o Cresce estabeleceu parceria para a aquisição de automóveis da marca. Os descontos também são somente para pessoas jurídicas e variam de acordo com a ação comercial vigente, através de faturamento direto da fábrica. A General Motors comercializa carros da Chevrolet no Brasil há 88 anos e a Itororó Itacolomi é a única autorizada pela GM e pelo Cresce a vender a marca para as imobiliárias de São Paulo. O convênio é válido somente para pessoas jurídicas e oferece cortesias como tapete de carpete e insufilme na compra de um Chevrolet. Esclarecemos que os convênios estabelecidos pelo Cresce não têm qualquer vínculo financeiro entre o órgão e as empresas, mas somente vantagens e condições diferenciadas para os corretores de imóveis. As concessionárias ficam localizadas na capital de São Paulo, mas os descontos e promoções valem para corretores de imóveis de todo o Estado, devidamente inscritos no Cresce. A Fujijapã atende na Avenida Lins de Vasconcelos, 1430, no Cambuci. O corretor pode entrar em contato através do telefone 2066-6507 e obter mais informações. A Amazonas está na Avenida Nazaré, 1060, no Ipiranga e na Avenida Sumaré, 179. Mais informações através do telefone 2144-3026. A Itororó Itacolomi fica na Avenida Itor Penteado, nº 800, em Pertizes. Os telefones para contato são 2103-9078 e os finais 9079, 9004 e 9005. Acesse o portal do Cresce e obtenha mais informações sobre este e outros convênios que estão disponíveis para você, corretor de imóveis. Os descontos são variáveis de acordo com a condição comercial em vigor, portanto, podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Crescisp sempre que houver interesse nas parcerias anunciadas, para verificar a atualização de informações e se o convênio ainda está vigente.